Segundo Onyx, a liberação dos saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço será limitado a R$ 500 neste ano. Durante uma entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro adiantou que o período para o saque será de agosto deste ano a março do ano que vem. Ele acrescentou ainda que a partir do ano que vem, quem tem menos dinheiro na conta do FGTS poderá sacar mais. O Onyx voltou a dizer que a medida vai injetar na economia mais de R$ 30 bilhões este ano e mais de R$ 10 bilhões no ano que vem.